A neve em prata brigando no chão Sem pegadas pra seguir Um reino de isolamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando E já não sei Não consegui conter Bem que eu tentei Não podem vir, não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir, não sentir Nunca saberão Mas agora vão Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saio pra não voltar Não me importa O que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar Tchau 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 Tchau